Fala pessoal, começa mais um vídeo, espero que goste, se gostar deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. A pergunta de hoje é do Cleivon Vieira. Seu duas cachorras e elas não late a coada no buraco, o que eu faço? É separar duas. Não pode deixar as duas. Tem que arranjar outro cachorro pra botar junto com uma das cachorras. Pra aquele cachorro ensinar a tirar o certo dela, porque se deixar as duas, nunca vai mudar. Tem que ter um cachorro que chama no buraco pra ela aprender a latir junto com outro cachorro, como se fosse pra ensinar ela a latir. Então, ou arranja outro cachorro pra separar as duas, então bota a Shukai. Porque o correto é com o Shukai, não tem remédio pra cachorro latir em buraco. Pra ele voltar ao normal, não tem. Não tem a real opinião do cachorro. É eles que é dessa forma aí, é o dote deles, tem eles que a coa bem, mas não late em buraco. Então, pra latir em buraco, você tem que separar a parede das cachorras. Botar um cachorro junto com as cachorras e deixar outra só em casa, ensinando só com uma. Porque ensinando só com uma, na hora que ele ensinar, a outra vai ensinar a outra cachorro. Porque se não fizer isso aí, elas nunca vão mudar a coa, mas não late em buraco. Ou faz dessa forma aí, ou bota a Shukai. Não sei não tem outro remédio, não. Agora a pergunta é do Elisê Barbosa. Meu cachorro está correndo e largando, o que eu faço? Tem que saber se o cachorro é novo. Porque se o cachorro ser novo, é normal. No aprendiz dele, ele desiste. Porque ele está sem opinião ainda. Não é cachorro besta. Mas se já ser um cachorro profissional, ele tem que mudar o jeito do cachorro. Tem que mudar o jeito que ele está caçando com o cachorro, da forma que ele está saindo com o cachorro. Ou botar outro junto com ele. Porque muitas vezes, é porque ele ainda não perdeu o medo ainda. Porque o cachorro sente o medo do companheirismo. Pode ser ele sozinho, aí ele foi criado de uma forma diferente. Aí ele está aprendendo, mas ainda está com medo. Então, a partir do que ele perdeu o medo, ele não volta mais, não. Ele corre e permanece lá onde ele vai coar. E também depende da caça que ele estiver botando para coar. Se a caça é pequena ou a caça é grande. Porque ele não tem opinião ainda, o cachorro. Não é cachorro novo. Penso eu que ainda seja isso. Porque cachorro novo é que tem-se certo. Cachorro que está aprendendo. São poucos para aprender, correr e não desistir daquele vivente que ele está correndo atrás. São poucos. Mas tem deles que é por causa do medo. Não é um cachorro novo, é um cachorro besta. Aí ele está aprendendo e está correndo com medo. Aí ele desiste. Ele larga aquela caça que ele está correndo, aquele vivente que ele está correndo. Mas é só deixar, então. Mas é só deixar. Deixar que as primeiras caçadas ele vai fazer esse serviço aí. Depois ele muda. Depois ele muda. Porque eu tinha um dessa forma aí. Ele corria, mas voltava. Aí eu fui deixando ele à vontade. Eu fui deixando ele à vontade. Fui deixando ele à vontade. Mudando os horários de eu levar ele. E ele deixou o certo. Ele perdeu o medo. A partir do que o cachorro perde o medo de andar sozinho. Porque se ele for criado sozinho, ele vai perder o medo. A partir do que ele perdeu o medo, ele é cachorro para tudo. Mas é porque ele não está ainda... O cachorro não está com medo ainda da noite. Está com medo do dia. Ele anda sozinho. É cachorro novo. Mas isso é normal. Isso não é defeito, não. Agora a pergunta é do Ronaldo Mendes. Meu cachorro caça tatu, mas gosta de caçar viado. O que eu faço para ele parar? É mudar os horários. O primeiro passo é mudar os horários. Se o cachorro que corre, se ele acorda tatu, e se ele vai andar de dia, ele vai correr atrás de 20 corredor. Que seja o porco, que seja o catitu, o viado, a crutia. Por quê? Porque ele anda de dia, o cachorro está vendo tudo. Vendo junto com ele. Se ele está com esse certo. Se ele acorda tatu e está correndo atrás de viado, é porque ele não está cativando o cachorro só em caça pequena. Se ele botar só em caça pequena, o cachorro volta ao normal. Porque todo cachorro corre atrás de todo tipo de vivente. Mas ele não quer. Ele só quer o que ele aprendeu. Se ele aprendeu com a tatu, é normal ele correr atrás das outras caças. Mas ele volta para o tatu. Isso aí é normal. Isso aí não é defeito, não. O Hildebrando Alencar perguntou assim. Qual é o tempo do jacarandá? O jacarandá, ele tem duas formas, né? Ele tem o do peco e tem o maduro. O peco é o mês de outubro. O mês de outubro ele já está pecando. E ele estiver pecando, todo vivente come. Já depois do que ele pecar, ele só vai cair maduro. Porque quando ele cai peco, que seja outra caça que derribe. Pode ser o pandu, o soninho, o saguí, que ele derruba. Ele derruba, ele cai, ele verde. Aí a caça come, ele verde. Mas o jacarandá mesmo, depois do dia 20 de novembro para dezembro. É o peso dele. Ele já cai maduro. E ele cai maduro, toda a caça come ela. Romário Júnior perguntou assim. Bom dia. Minha turma de cachorros, quando estou caçando, estão acuando gado. Alguma dica para eles? Eles estão com nove meses. É separar se são quantos animais. O cachorro, você pode ter um, dois, três ou quatro. Mas tem um que ele puxa a atenção dos outros. Aquele que puxou a atenção dos outros, o gado, separa ele. Deixa ele em casa e leva só os outros. Porque os outros estão indo, porque eles estão puxando. Então ele tem que deixar ele em casa. Se ele não deixar ele sair, ele não vai deixar o certo. O certo é deixar ele em casa e levar só os outros. Para ver se os outros corram atrás de gado ou não. Porque se voltar a correr, aí ele tem que fazer outro remédio com ele. Um cachorro. O Dantas Wagner falou assim. Minha cachorra tem sete anos. Só pegou dois tatu na vida. Só acuou a peba. O que eu faço para tirar esse costume? Ah, aí não tem não. E tem. Se ele deixar de levar ela para onde tem esses pebas. Se ele tivesse castigado ela só em tatu, ela daria do mesmo jeitinho. Mas é porque onde ele está caçando lá, hoje, a caça maior é o peba. Que se tem mais é o peba. Porque o que a cachorra está achando é o peba. Mas não é defeito, não. Não é o defeito, não. Porque o cachorro que acua o peba, ela acua toda a caça. Mas é porque o peba lá é mais do que o tatu. Então, se ele tiver tirado esse certo dela no começo, ela tinha voltado normal de novo com o tatu. Porque o cachorro com sete anos, a caça é pequena, está na flor da idade. É o tempo do cachorro mesmo aprender a ser veterano, essa idade é isso. Mas não é defeito, não. É porque o peba tem mais do que o tatu. Mas se ela achar o tatu, ela acua do mesmo jeitinho. Agora a pergunta aqui é do Wagner Araújo. Bom dia, admiro o senhor. Dá uma dica aqui. Em Minas, o catu é arisco demais na espera. O que é que eu faço? Tem que saber qual é o tipo de espera que ele está esperando. Se é na espera ou se é em ceva, né? Porque se você espera, ele tem que mudar o jeito de ele entrar na espera. A pessoa que vai esperar, ele tem que mudar o jeito. Se não, ele tem que fazer caminho com o peixe de milho, mandioca, antes de chegar na ceva. Não é botar muito, é botar pouco. É fazer o caminho. É fazer o carreirão. Se ele fizer isso daí e ele voltar ao normal de novo, é porque os poucos são bravos. Se os poucos são bravos, ele tem que esperar antes dos poucos que entrarem. Ele tem que mudar o próprio trepeiro. Ele tem que esperar antes de chegar na espera. Os poucos estão correndo. Ele tem que fazer isso aí. Porque tem porco que é de jeito aí mesmo. Tem porco que é depois de ele se irmar, acabou. E muitas vezes a pessoa diz o seguinte. Ah, o porco é beixo negativo. Ele é mais arisco do que qualquer outra caça. Desde que ele seja escabriado. Se ele seja escabriado, ele muda. Ele muda. E aí ele tem que, para ele mudar daquilo ali, ele tem que fazer uma ceva naquele local. Se ele nunca fizer isso daí, eles vão voltar sempre dessa forma. Arisco do mesmo jeitinho. Ou possa que seja também, os cachorros até dados nele, perto da espera. E ele esteja arisco com isso daí. Mas o porco não é para se irmar dessa forma aí não. Ele afirma, ele se irmam. Mas do jeito que eu estou falando. Ele vai ser escabriado de outra coisa. Caso contrário, ou a não ser que essa espera que ele disse que ele está correndo, o tarisco não está entrando, é porque ele fez algum movimento e os porco já viram ele para lá, essa arrumação para lá. Porque depois de ele se irmar, acabou. E nem ali ele encosta mais. Nós vamos aqui para os alôs. O pessoal que acompanha a gente aí. O Misael Melo do Pernambuco. Valeu Misael, um abraço. O Andes Batistella, da Nova Monte Verde, Mato Grosso. Valeu Batistella, um abração aí, meu irmão. Tamo junto. O Eric, de Viamão, Rio Grande do Sul. Um alô Eric, um abraço. Aí tem o Anderson Torquato. Se eu não me engano ele é de Parambuco. Ele tem um canal aqui também de TikTok. Valeu Torquato, um abraço. Marcílio Brito, Tanguará da Serra, Mato Grosso. Um abraço aí Brito, valeu. Tem o Anderson 96. Ele, se não me engano, ele é do sul do estado, Piauí. Anderson, um abração aí, Anderson. E acompanha a gente direto. Tem o Francisco Tomás. Francisco Tomás, um abraço para o Francisco Tomás. Então, eu já ia, Zé, da Filha Delphi. O Elismar Marinho, do Maranhão. Um alô aí, Marinho. Um abraço. Márcio Henrique, Matuto da Noite. Márcio Henrique, valeu. O Alisson, o Hilton, é de Itauá, Ceará. Aí, o Alisson, aí, Hilton. Um abraço. Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo. E aí, o Alisson, 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 o Alisson.